Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Terceiro episódio, check! É isso, vim aqui avisar, vamos lá assistir o quarto, então! Ah, sabe uma coisa interessante? Tem que conversar, né? Eu não sei se o nosso planinho já nasceu. Qual o nosso planinho? O making of de tudo isso. Como assim? A gente tá gravando o making of. Ah, verdade, tá. Só que eu não sei se já saiu antes de sair a Maratuchinha, acho que vai sair depois, né? Não, é depois. Então, depois que terminar, a gente tá caminhando aqui pro terceiro episódio, vai assistir o quarto. Depois do quarto episódio, vai vir um novo vídeo aqui no canal. Sim, nosso vlogzinho. Que é o making of, o vlog. No momento que a gente iniciou todo esse processo de assistir as temporadas, alguns vídeos foram... É que a gente passou um batom aqui no início do vídeo. Ué, você tá falando? Eu tô aqui me arrumando. É, todo esse processo... Durante o vídeo a gente gravou uns videozinhos também, a gente tá... Início e final de episódio, com certeza a gente tá gravando sempre. Sim. E é muito interessante pra vocês verem como é que é essa corrida nossa... O desgaste. Pra tá aqui. Emocional. É. E aí, quando a gente assistiu o terceiro episódio, a gente acabou de gravar, a gente gravou e a gente já tava dando tchau e falando assim, gente, eu não quero gravar. A gente veio com esse mesmo ritmo, né? Não é que a gente não goste. É que dá onda de ver. É. Não sei nem porque a gente inventa. Eu sei que é difícil, inclusive, pra vocês. Sim. Mas a gente sempre tem um feedback, né? Um retorno de vocês... De que é legal. De que é legal assistir uma coisa ou outra, porque estende a experiência. Sim. Pra gente, não estende. Não, ainda mais essa. Ah, não. Estende também. Ah, estende também. Porque são quatro episódios só. É. Se a gente estivesse assistindo só a série, a gente já teria terminado, por exemplo. Já teria. E outra, a gente não conversa durante o episódio. Então, a gente descobre que o outro tá pensando aqui. Uma coisa que eu acho legal é que realmente, assim, Bridgerton, os episódios acontecem muitas coisas. É. Dentro de um episódio só, a narrativa avança muito rápido. E eu acho que a gente tem a sensação de que acontece muita coisa quando a gente reassiste. Porque da primeira vez, como é tudo muito novidade, a gente vai na empolgação dos acontecimentos e dos eventos. Aham. Quando a gente reassiste, aí eu posso dizer por mim, assim, reassistindo agora a primeira e a segunda temporada, antes da terceira, eu ficava olhando os episódios e eu ficava gente, os episódios não acabam, né? Eles são pra sempre. Acontecem 500 coisas com 500 pessoas diferentes. Assistir pela primeira vez, parece que é muito rápido, né? Exatamente. E agora eu tô com essa sensação de que não passou tempo nenhum. Só que já são, tipo, 10 horas da noite, quase. É. A gente começou às 5 da tarde. Isso. A fazer isso daqui. Então, assim, já se passaram muitas horas. Muitas horas, muitas horas. E a gente parece, assim, que a gente tá há 5 minutos assistindo o Bridgeton só. Então, nós somos muito gratos a vocês. Sim. Que estão assistindo cada episódio vindo aqui. Sim. Deixem seus comentários. Deixem o like no vídeo. Somos gratos a vocês dividirem o tempo de vocês e pausarem a maratona de vocês pra verem aqui bater papo com a gente. É. É muito importante pra gente, sempre. E marca a gente, hein? No Instagram, no Twitter, aonde for. A gente quer ver vocês assistindo a maratoshinha. Bom, esse episódio é o fatídico. Vocês já tiraram um print com a Cris falando e eu fazendo pose, né? Não. Esse episódio é o fatídico episódio do balão. Episódio esse que teve muita... Não, Cris. Como não, gente? É o episódio do sonho do Colin. É o episódio do sonho do Colin. Pim, pim. Sonhos molhados. Sonhos molhados. Mas, ó, muita gente acertou essa teoria, tá? Que eu tinha visto uma galera falando assim, não. O Colin vai começar a sonhar com a Penélope. Aquela... Tem uma foto dele e uma cena no trailer, né? As pessoas já tinham teorizado que eram sonhos molhados com Penélope. Realmente eram. E é com o beijo. Aí o beijo do sonho foi melhor. Eu acho que o beijo do sonho é o beijo do Colin do livro. Ah, entendi. Entendeu? O Colin do livro amassa a Penélope. Esfrega na parede e vamos. O Colin da série ficou travado na Penélope, entendeu? Então a gente teve ali duas versões. A versão livro e a versão série já, do beijo. Achei que tem uma química gostosa, hein? Tem. Esses dois. Mas qualquer beijo dentro da nossa cabeça é muito melhor. Pensa só. Quando você conhece... Quando a gente se conheceu. Aham. E a gente se beijou. Certo. Quando você tá beijando, você vai fazendo aquela figura dentro da sua cabeça. Do beijo, né? O filme que passa na sua cabeça do beijo é o sonho do Colin. Entendi. Entendeu? Entendi. É igual... Quem que fez isso? Acho que foi a Rachel e o Ross. Que eles tinham uma ideia deles juntos. E aí quando eles viram a fita, eles ficaram vendo, vendo, vendo. Aí eles... Hum, hum. Aí chega uma hora que eles... Ah, desliga isso! Desliga isso! Porque na nossa cabeça tá super lindo gostoso do sexo. É muito melhor. Na hora da fita, meu amor. Aí já fica confuso mesmo. Mas, tivemos os sonhos molhados de Colin Bridgerton, que está oficialmente apaixonado por Penélope. Oficialmente. Oficialmente. Já até falou pra Violet. Então, eu tinha teorizado isso, cara. E eu acertei essa teoria. Por quê? A conversa que ele tem com a Daphne no livro, sobre amor. Como que a gente sabe? Como que a gente descobre? Como que a gente pensa? Meu Deus! Era uma amizade e do nada virou romance? Não, onde veio esse romance? Essa conversa aconteceu com a Violet. Não foi no recanto do seu lar. Mas foi num baile. No momento certo em que Penélope estava vista. Sim. Em que Violet conseguiu olhar pra Penélope e falar... Ah, eu te entendo. I see you, Colin Bridgerton. I see you. Então, mas uma coisa me preocupa nisso. O quê? Porque ele começou essa temporada naquele grude da ideia da senhorita Thompson. Sim. E eu imaginava que a paixão dele vinha depois da morte. Da Marina? Não. Esquece a Marina. Então, não tem como esquecer. Eu vou te falar o que eu tenho falado pro Colin há uns bons três anos, hein? Esquece a Marina. Ele não esquece. Mas vai esquecer. Não, é a Lady Stowdown que tem problema com a Marina. Sim, sim. O negócio da Penélope não tem nenhuma relação com a Marina. É outra história. É outra personalidade. Tá. Das 35 personalidades de Penélope, a da Penélope mesmo é que tá com o negócio do Colin. Tá. Mas a conversinha, então, foi com a Violet. Foi muito bonitinho. Ela fazendo a associação e ele também, né? A relação dela com o Edmund, que é a psicopatia dos Bridgerton. Esse negócio de que tem que casar. E a Violet é muito sagaz, né? Muito. Ela já deu uma olhadinha. Mas essas pessoas são muito bocozinhas, né? Muito. Todo mundo é bocozinha. Porque ela pergunta assim, mãe, como é que é esse negócio de namorar um amigo? Ah, namorar um amigo é assim. Não, e olhando pra Penélope. E aí ele ficou olhando pra Penélope, que é amiga dele. Ninguém tá reparando não, Colin. Ninguém tá vendo não. E tá passando a temporada toda olhando a Penélope. Ele é muito tojo com o aleatório. Pra quem aprendeu tudo nos 17 países que ele visitou, 17 cidades. Que ele visitou, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Teve que perguntar pra mãe. Aí eu, mãe, me ensina o que é amor. Ah, essas horas. Mas esse episódio, além disso, é o episódio do balão, Pandamento. É o episódio do balão. É o episódio do balão. Isso. O episódio que também saíram fotos e que eu também acertei teorias. Tenho provas. É só procurar lá no TikTok que eu não vou ter tendo esse saco. Ah, facinho de encontrar. Mas, gente, eu acertei a teoria. Saiu foto do balão. Tá. Saiu foto dos caras segurando a corda do balão. Sim. E saiu foto de Penélope com o Lorde Debling na grama. E aí as pessoas, nossa, mas eles estão tendo um date. É um cortejo longo, então, que o Lorde Debling vai fazer com a Penélope. Não tem cortejo longo nenhum. Entendeu? A Penélope tá ali mendigando a dança. É. Não tá tendo cortejo longo. Mas, teve a minha teoria. Que é, o balão quase voou. As pessoas precisaram segurar pela corda. E a Penélope quase se acidentou. E o Lorde Debling caiu ali para salvá-la. Minha teoria. Parabéns. Eu escrevi a série, não sabia não? Jessie. Prazer. Tu não é? É a Shonda? Ah, eu sou a Shonda. Você é a Shonda. Eu já queria ser a Jessie também. Sou a Shonda. É bem nessa energia. Mas eu acertei, eu fiquei muito feliz. E aí, tem aquele evento. O que você achou do evento? A série trouxe inovação. É, eu gostei. Porque eles sempre focam muito de baile, 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 passeio no parque. E aí, baile, baile, passeio no parque, passeio no parque. E agora eles trouxeram inovações. Tecnologias. Tecnologia. O lance do balão não é só sobre o balão em si. Sim. É sobre engenharia. É sobre inventividade. Sobre lâmpadas crescenteiras. Inclusive, esse episódio é muito bom para a galera que reclamou do Cisney rodando na cabeça da rainha. Falando, nossa, mas como que pode? Tinha bateria nessa época. Tinha lâmpada. Tinha um balão. Tinha coisas. Tinha uma galera trabalhando. Tinha um inventor. Aí, o inventor inventa a Cisney dançando no cabelo da rainha. Entendeu? Aí, as pessoas estão achando que está todo mundo fazendo o quê? Casando? Não cabendo. Está tendo gente inventando coisa. Deixa o povo inventar as coisas em paz. Mas, dentro da tenda do inventor, Benedict Bridgerton conheceu uma viúva. E aí, me dá esperança. Você lembra que no episódio passado, no vídeo anterior, eu reclamei um pouquinho do Benedict. Você reclama muito. Eu falei assim, nossa, mas parece que o Benedict regrediu. Agora, eu estou vendo por que o Benedict está vivo. Outro coisinho. Ele vai dar uns pegas na viúva? Na viúva, pode dizer. Quem é essa viúva? Ninguém sabe. Ela só existe na série. Ah, é? É, não existe no livro essa viúva. Mas, acho fofo. Quer dizer, existe na menção. Do tipo, já peguei uma viúva. Então, Cris, isso aí é uma coisa importante de falar, porque você já fez isso outras vezes. Na primeira temporada, Cris Siqueira veio aqui falando, não se apeguem a essa cantora de ópera, porque ela não existe. Ela existia como menção. Quando, na verdade, ela existe. Ela existe como menção. Menção é parte do livro. Não é. Claro que é. Se eu falo, o céu é azul. É uma menção. Você sabe que é mesmo, né? Você sabe que é azul mesmo, né? E aí, se você faz uma menção, tu sempre... Não, ignora. Continua falando que meu exemplo foi horroroso. A gente tem que perceber que as abordagens do livro não suprem todas as partes da realidade. Se é mencionado, existe. E se existe, pode ser explorado pela série. Sim. Então, se a viúva é mencionada, não vem com esse papinho de novo de que ela não exista. Ela exista. Ela o quê? Ela existe. Roberto, a gente tá gravando. Ela existe. Ela existe? Existe. Tá bom, então ela existe. Existe. Ela é mencionada. É mencionada. E agora a gente vai explorar as partes da viúva. Sim, e a gata viúva, né? A gata viúva. A gata viúva. Gatíssima. Ela, sou Lady Fulana. Me pegue. Não quero casar. Ela é uma mistura. Mistura? É uma... Caramba, o que aconteceu com a minha dicção? Mainstream. Ela tem uma mistura de Charlize Theron. Ela é. Com Letícia Spiller. Ela tem essa energia. Ela tem essa energia. Tem esse negócio. Mas é gata demais ela. E ela dança sexy, né? Ela faz um tipo... Ela não segue os padrões de dança. Não precisa. Ela é viúva. É. O próprio Benedict disse, casou, ferrou. Agora casou, ficou viúva, ferrou. Mas é isso que me surpreende. Porque é aquele negócio, né? Ele fala que ele gosta de observar e entender as paixões. Entender as perspectivas. Sim. É tudo uma questão de perspectiva para a Benedict. É tudo. Para o artista é, né? Então, quando ele é colocado numa dança. E Benedict dança. Dança. Dança bem. E ele vai dançar mais. Vai dançar de máscara. E ela sai do padrão formando um novo estereótipo de beleza. Ele fica encantado. Ele fala, ah, não é? Ah, muito maneiro. Essa viúva era muito pra ser. Então, aí se chegar alguém mascarada chamando pra dançar, ele vai falar, Uh, fugiu o estereótipo do sem máscara. É isso aí. Vai ser lindo. O Benedict cai em qualquer papinho aleatório, tá? Não, eu quero ver essa pegação aí. Com a viúva? Por que não? Vem aí. Deve vir aí já, já. Eles adoram uma pegação X, né? Eles adoram transformar qualquer menção em pegação. Agora, sabe o que eu quero ir? Eu quero ir para o outro lado da história. Para os Mondridge. Eu estou defendendo essa família já tem uma par de tempo. O povo falando, não sei para que servem os Mondridge. É para mostrar como funciona a... Como é que é aquela palavra? A... A ascensão social? A ascensão social, mas não era isso, não. Quando a pessoa... A demagogia da sociedade. Eu não estou sabendo nem explicar a demagogia. A demagogia, por quê? Os Mondridge, eles construíram um negócio ético. Isso. Um clube de cavalheiros. Baseado numa mentira, mas sim. Não, mas tanto faz. Aí, o clube de cavalheiros estava lá funcionando o PPP. Aí, a criancinha ganhou o título de barão. Sim. Ascensão. Agora, eles são da nobreza. São da alta sociedade. É o duque de Kent. Não é barão? Não. Não é. É barão, é um negócio. Tá, essa coisa. Aí, veio aí, né? É. Ah, agora é da nobreza. Vamos lá. Bora, galera, mulheres. Aí, o cara foi no bar do Mondridge e falou, o que você está fazendo aqui, meu anjo? Não, não posso fazer qualquer coisa, não. Sou da nobreza. Aí, ele tem limite, né? É. As nobres não trabalham. O que você achou disso, quando eu era inútil? Então, eu... Na hora dessa afirmação, eu fiquei só assim, olhando de rabo, de olho para o filósofo. É. E aí, que veio aí uma rodainha. Você sabe que as pessoas consideradas cidadãs na Grécia Antiga também tinham isso, né? Hum. Elas defendiam que quem deveria trabalhar eram serviçais. Sim. Elas não deveriam trabalhar. Não deveriam. E aí, é muito que você se colocar realmente em um outro aspecto social. Ele trabalhar, não é... A questão não é ele fazer alguma coisa, fazer o que quer só. Uhum. É como ele expõe quem não quer fazer. Sim. É ele expor que todos aqueles nobres que estão à toa... Poderiam estar sendo produtivos. Poderiam estar fazendo alguma coisa útil para a sociedade. Mas eles estão só bebendo do trabalho dos outros. É um acordo silencioso do Dolce Farnett. O primeiro episódio, que é o Viver o Ócio, né? É o primeiro episódio que chega um montão de flores para as festas, para os bares. É, o Panda é revoltadíssimo. Comida pra caramba. E eu olhando praquilo, na minha cabeça passa assim. Nossa, as pessoas vão achar isso lindo, né? Esses arranjos. Mas é um montão de gente que não faz nada. Nada. Bando de à toa. Um bando de à toa. Eles são. Beberros. É. Todo dia tem festa, o Panda mente. E aí, quando não está tendo festa, que não é alta temporada... Eles estão no interior. É. É uma galera muito tosca. Mas, enfim, não é sobre isso. Os Bridgertons são os... Não, mas sobre o Mon... Então, mas não é legal esse negócio de que veio esse choque de realidade? Cara, eles estão cansados de ter ido a uma semana de baile. Imagina ficar à toa. Eles não nasceram. A cabeça do millennial empreendedor não sossega. Então, mas eu acho que o que vem por aí é muito de que a ascensão social vai levar as pessoas que eram naturalmente felizes pelo que elas faziam para a infelicidade. É. Também acho. Eu acho que eles vão se tornar infelizes. E aí mostra o tédio da sociedade, né? É. Aquela cara entediante de todo mundo e as fofocas e as intrigas. Porque é mais confortável. É o que a gente não tem que fazer. Porque você, como um trabalhador, você luta a vida inteira para ascender socialmente. Sim. Só que as pessoas que estão nessa ascensão social, nesse outro local da sociedade, elas não te aceitam. Porque tem comentários das filhas lá da Lady Federer, então. Que falam assim, nossa, o que vai acontecer agora? O cara da chaminé vai ascender para a sua alta sociedade? É, tipo, é perigoso, né? Ele não é aceito. É. Essa que é a realidade. Ele vai perceber isso, eu acredito. Ele é tolerado. Na caça. É. Ele é tolerado. Porque não é sobre ele, é sobre o filho dele, né? É. Então ele é tolerado por isso. Aí, para se fazer parte daquilo, ele tem que se adequar. Sim. Ele tem que se encaixar. Ele tem que ser menor do que ele poderia ser. Total. Então é muito interessante isso. É bem nessa energia. Porque eu acho que eles vão caminhar para um ambiente de infelicidade. Verdade. Posso ir para a Francesca? Por favor. Sempre. Quero falar uma coisa. Eu acho que aquela mulher jornalista, de algum lugar que eu não sei de onde, entrevistou a dupla. A dupla. A dupla. John e Marcos Anderson, aquela jornalista que falou com o ator que faz o John sobre ele ser o John, furou um embargo. A Netflix não deu um A sobre aquele cara ser o John. Esse vídeo dessa mulher vazou e a Netflix não falou um A sobre ele ser o John. Ela não botou uma foto dele falando que era? Não, a Netflix não fez um A sobre ele ser o John. Quem fez isso foi o fandom por causa desse vídeo dessa jornalista. E aí, a primeira cena que tem do John com a Francesca, ele não se apresenta. É. Então, o nome dele, o fato dele ser o John, era para ser uma surpresa para o fandom. E aquela jornalista estragou essa surpresa. E eu fiquei agora chateadíssima. Porque eu gostei do mistério dele ser o John. Ela se apaixonou ali naquele momento pela situação, não por ele, obviamente. Mas ela gostou daquela situação porque, no silêncio, o John trouxe conforto para ela. E é isso que a Francesca precisa. Ela não aguenta a bagunça da casa dos Bridgerton. A mente dela funciona em outra frequência. Ela não fala muito. Ela não é expressiva demais. Ela não é entusiasmada demais. Ela é uma menina tranquila. Você vê que quando as pessoas perguntam coisas para ela, ela responde de uma forma muito simples e objetiva. E é uma tranquilidade falsa, né? Porque ela é muito ansiosa. Tanto que ela precisa se afastar. Ela precisa ir para um lugar mais silencioso. Ela é falsa. Mas é uma válvula de escape, assim, que eu acho, né? Não chega a ser falsa. Porque a vida dela com o John é muito tranquila. Eles são muito silenciosos. Eles ficam lendo. Ela fica tocando. Os dois têm essa dinâmica mesmo, sabe? Tá, mas isso é futuro. A questão agora, nessa festa, é... Ela ficou extremamente ansiosa... Sim. Quando o cara falou sobre ter filhos. Sim, óbvio. Ela renega a ideia de ter muitos filhos ser uma boa ideia. Sim. Ela, a referência dela é a família. Pelo amor de Deus. Então, ela não acha que é uma boa ideia ter um montão de gente dentro de casa. Sim. E aí, o Marquês vai lá e fala que quer ter oito filhos. Ela fala, obrigada. E ela entra em parafuso. É, não é legal. Não é legal, de fato, para ela. Ela quer tranquilidade. É isso. E aí, ela encontra o John. E ele fala, então, vamos ficar em silêncio juntos. E ela se apaixonou. Meu casal demais, cara. Eles são muito fofos juntos. Mas, como disse Fundamentos, isso é futuro. Isso é futuro. Mas eu tô esperando a cena que ele diz que ele visita a Francesca em casa. Que estão todos os Bridgertons. Que foi o que ele falou na entrevista. Espero que seja no próximo episódio. Porque é tradicional. Quando um homem se interessa por uma dama em um baile. É tradicional que no dia seguinte ele visite essa dama na casa dela. Então, espero que seja amanhã. Amanhã, tipo, no próximo episódio. Estou no aguardo. E agora, vamos para dentro do salão, Fundamentos. Bora. Antes de entrar em Colin e Penélope. Só um breve comentário sobre Cressida. A série não apenas está conseguindo fazer com que eu entenda Cressida. Como que eu também tenha empatia pela Cressida. Ao ponto de sentir pena. Eu acho que essa roteirista chegou longe demais aqui nessa história já. Ela deu profundidade para a Cressida. Ela deu muita profundidade para a Cressida. E eu fiquei um pouco angustiada. Na hora que eu fiquei me sentindo mal pela Cressida. Eu falei, calma. O que você fez aqui, meu adiante? A família da Cressida está passando. O que as Fedoronton sempre passam. É. Esse negócio de ter pouco dinheiro por causa do pai. E aí... Na verdade, não tem pouco dinheiro. Mas ele está economizando, né? Porque ela não sai de casa. Ele falou, se ela não sai. Eu não sei não vou ter dinheiro. Mas vou te dizer. Isso é uma mudança muito grande do livro para a série. Por quê? Porque quando a Penélope está na temporada do Colin. E aí já tem uma grande diferença do salto temporal, né? Na série não tivemos salto temporal nenhum. No livro, a Penélope fica solteira 12 anos, né? Então ela só vai ficar com o Colin 12 anos depois que se apaixonou. E a Cressida está viúva. A Cressida se casou. Ficou viúva e tal. Então a Cressida é tóxica só porque ela é tóxica para sempre mesmo. E aí eles estão ressignificando a Cressida na história, né? Não sei se vai colocar ela... Eu acho que ela se casa. Eu acho que ela se casa nesse. Vai arrumar outro. Eu podia se casar com o Lorde Debling. Eu gostei do Lorde Debling. É, o Lorde Debling é legal. Na verdade, assim... Porque vai sobrar já já mesmo. A gente sabe que a Penélope vai ficar com o Colin. Mas eles, como casal, ficaram muito legal. Ficaram bonitinhos. Ele é fofo, né? Ele é legal. E ele dá espaço. E a Penélope precisa desse espaço. Sim. E é legal isso que ele fala para ela quando eles estão conversando. Quando ela, de fato, ouve o Colin Debling falando... Ah, coragem. Você tem coragem para ser você mesmo. Com coragem você consegue se encontrar e conseguir as coisas que você... Ah, não, não, não. Aí ela ouve Debling e fala... É verdade. Coragem. E aí ela vai. Conta toda a verdade para ele. E é bonito o que ele fala para ela que ele não gostaria de casar com ele mesmo. É. Ele gostaria de casar e de se encontrar. Uma pessoa que fosse diferente dele. Personalidade, né? Para ele aprender também. É uma troca. Isso é tão bonitinho, né? Porque até hoje em dia, né? Quando a gente é adolescente e está aprendendo sobre relacionamento... A gente ouve muito isso de encontrar uma pessoa que se encaixa a você. Total. E aí você começa a procurar pessoas que têm gostos parecidos com você. Pensamentos parecidos com você. Sim. Quando, na verdade, o aprendizado está no contrário, né? Mas como é gostoso ver o olhar angustiado do Colin, né? É. Ele está a bubler. O tempo inteiro. Ele está a bubler demais. Ele olhando a Penélope de longe. E ele quer chegar na Penélope e não consegue. E aí ele conversa com a mãe. Aí ele fica olhando a Penélope. A Penélope lá. Conversando com o Lorde Debling. E ele incomodadíssimo. E aí no momento que ele decide ir, o Lorde Debling tira ela para dançar. Chupa, Colin, vai ser atrasado assim? Tem outro na fila, meu anjo. Eu achei muito legal. Aí eu fico pensando o seguinte. Eu não sei se vai acontecer no próximo episódio. Mas eu fico pensando no seguinte. Imagina nesse impulso de perseguição de ir atrás da Penélope. Ele acha que a Penélope está indo ao encontro do Lorde Debling. E vai atrás dela para outros lugares. Não, será? Vai mudar isso? Eu acho que vai ser assim. Enfim, não sabemos. Porque, cara, eu não sei como vai ser. Eu estou ansiosa. Eu também. E eu queria só comentar um negócio. Esse episódio foi todo muito sobre inovações e tecnologias. Teve a questão do balão. O TED Talk lá do criador do balão falando sobre inovações. O baile foi sobre inovações. E aí o TED Talk estava lá explicando as coisinhas de novo. Achei muito fofo. Inclusive, ele querendo explicar sobre lâmpada para a Porsche. Esse TED Talk é o inventor. Só para quem não entendeu. Ele querendo explicar sobre a lâmpada para a Porsche. Ele poderia explicar para a senhora sobre a lâmpada? Ela não. A Porsche é muito preciosa. Parênteses também. Irmã da Penélope está grávida. Acho que as duas estão. Uma está enjoada e a outra saiu para vomitar. A Porsche ficou até agradecendo aos céus. Acho que está rolando gravidez Featherington ali. Mas queria comentar brevemente que na entrada deste baile, e eu gosto muito das músicas adaptadas em Bridgerton, como é um baile de inovações, tecnologia e inovações, estava tocando uma música da Sia quando eles chegaram no baile. E a Sia é toda tecnológica. Ela é toda contemporânea. Legal as imagens dela. E as músicas dela são muito conectadas com a modernidade. Então eu achei muito legal ter essa música dela tocando. E o que você achou, Panda Mendes, de Lady Violet ter um interesse amoroso? E veio aí a resposta, né? A senhora Anderson não é nem viúvo da filha da Lady Danbury e nem filho. Ele é irmão da Lady Danbury. É um viúvo. Cara, eu acho interessante. Ainda mais depois de Rainha Charlotte, assim. Sim. Sobre essas diferenças de idade, como uma mulher viúva na auto-sociedade, ela perde seu valor como cidadã mesmo, né? Sim, sim. Pede seu papel social. E esse episódio foi de duas viúvas ali, botando a vida pra girar, né? Botar pra girar no monstone. Acho legal. Acho legal até porque ele é muito agradável. Ele é agradável, né? Mas eu não entendi por que a Lady Danbury é tão avessa. É, deve ter alguma treta. Ele deve ser um trambiqueiro. Ele deve ser alguma coisa. Ele deve estar no interesse de dinheiro. E aí ela deve ficar tipo, Violet, não pega meu irmão. Mas a Violet merece pelo menos uma noite com o moço do sorriso bonito, vai? É. Ah, uma noitinha, gente. Só pra lembrar como é. Há tanto tempo aí cuidando desses filhos chatos, não é não? É. Eu acho. E talvez a coragem dela venha da viúva que tá dando em cima da Benedict. Hum, será? Ela deve olhar e falar, é verdade, ela é viúva que nem eu, né? Eu posso dar uns pega sim. Bora bolas. Por que não? Então vamos? Bora lá. Vamos pro quarto episódio? Quarto episódio. É o último episódio. Ê! Eu vou chorar, cara. E aí só, completando também o que eu esqueci de falar, a Eloise tá de saco cheio, né, gente? Já deu dessas garotas. Ela tem que voltar a ser amiga da Penélope logo. Já conversaram. Tá bom. Já ficaram ali meio que em panos limpos. Agora já podem ser amigas, por favor. Obrigada. Vou pro quarto episódio. Não esqueça de marcar a gente quando estiver assistindo aos nossos vídeos da Maratoxinha e de conferir também os vídeos que estão saindo nas redes sociais. Porque uma Maratoxinha não se faz apenas de YouTube agora, Panamense. Não mesmo. Temos conteúdo em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.